Olá, tudo bem? Hoje vamos dar início a mais um jogo de banheiro seguindo a tendência dos jogos sem aplicação de flores. Gente, aproveitem esses jogos, eles estão super na moda e é bem gostoso de trabalhar com esses modelos. Hoje, eu estou utilizando aqui na confecção barbante de número 6. Estou utilizando a agulha de 3,5 mm. Vamos dar início ao nosso trabalho? Mas antes, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o sininho ativo para receber o aviso de todas as aulas e gostando, deixe também o seu like. Então, vamos ao passo a passo. Para iniciar o meu trabalho, eu vou fazer aqui uma laçadinha inicial e um cordão com uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho na primeira delas e faço um ponto baixíssimo, formando uma argolinha. Subo uma, duas, três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Em seguida, duas correntinhas de espaço. Laço e dentro da minha argolinha, eu vou fazer um ponto alto. É o meu segundo ponto, já que as correntinhas representam o primeiro. Faço duas correntinhas e laço dentro da argolinha, mais um ponto alto. Duas correntinhas, dentro da argolinha, mais um ponto alto. E eu vou fazer essa sequência de ponto alto e duas correntinhas, até ter um total de 12 pontos altos. Em seguida, eu retorno. Fiz 12 pontos altos, sempre separados por duas correntinhas. Então, aqui eu já fiz o ponto alto, as duas correntinhas, e vou fechar na terceira correntinha do meu início com um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo pra vir dentro do meu primeiro espaço. Em seguida, duas correntinhas, que equivale a um ponto tirando apenas uma laçada. Laço, ainda no espaço, um ponto tirando apenas uma laçada. Laço, e no mesmo espaço, mais um ponto tirando apenas uma laçada. Laço e tiro tudo. Fechei três pontos juntos. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no próximo espaço, aonde eu vou repetir três pontos, tirando apenas uma laçada. Aqui eu tenho o terceiro. Laço e tiro tudo de uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No próximo espaço, três pontos, tirando apenas uma laçada. Lacei e tirei tudo. Essa é a minha sequência pela carreira. Vou fazer em cada espacinho três pontos, tirando apenas uma laçada, sempre separando por cinco correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo aqui sobre esse meu primeiro grupinho de pontos e retorno. Concluí a minha carreira. E para iniciar a próxima, eu venho com um ponto baixíssimo dentro do meu primeiro espacinho. Uma, duas correntinhas, que equivale a um ponto, tirando apenas uma laçada. Laço, faço mais dois pontos, tirando apenas uma laçada. Laço e tiro tudo. Fechei aqui um grupinho com três pontos. Em seguida, uma, duas, três correntinhas. Laço, venho ainda dentro do mesmo espaço e vou fazer mais um grupinho de três pontos, os quais eu vou fechar juntinho. Fiz três, laço e tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas e laço. No próximo espaço, mais um grupinho de três pontos, tirando apenas uma laçada. Laço e tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo espaço, mais três pontos, tirando apenas uma laçada. Laço e tiro tudo. Então, em cada espacinho, eu vou confeccionar dois grupinhos de três pontos, que eu vou sempre fechar junto. Sempre separo por três correntinhas. Dou a volta no meu trabalho, fecho com ponto baixíssimo e já retorno. Concluí a minha carreira, fechei com ponto baixíssimo. E pra iniciar a próxima carreira, um ponto baixíssimo dentro do primeiro espaço. Uma, duas correntinhas. Laço e no mesmo espaço, dois pontos, tirando apenas uma laçada. Laço e tiro tudo. Fechei um grupinho com três pontos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e laço. No próximo espaço, eu vou fazer três pontos altos, tirando apenas uma laçada. Laço e tiro tudo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e laço. No próximo espaço, três pontos, tirando apenas uma laçada. Laço e tiro tudo. Vou dar a volta dessa forma, finalizo com ponto baixíssimo e retorno. Concluí a minha carreira e para iniciar a próxima, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo sobre a primeira correntinha. E um ponto baixíssimo sobre a segunda correntinha. E um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Em seguida, uma, duas, três correntes, que equivale a um ponto alto. Uma, duas correntes de espaço. Laço, venho sobre os pontos que eu fechei junto e vou fazer um ponto alto. Uma, duas correntes no meu espaço de correntinhas, um ponto alto. Uma, duas correntes sobre os pontos, um ponto alto. Uma, duas correntes no espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas, sobre os pontos, um ponto alto. Trabalho dessa forma por toda a carreira. Fecho aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo e retorno. Finalizei a minha carreira e vou fazer um ponto baixíssimo aqui pra cada pontinho meu de base. Depois, eu vou vir trabalhar após esse primeiro ponto alto. Fiz um ponto baixíssimo em cada uma das correntinhas, um ponto baixíssimo sobre o ponto alto. E um ponto baixíssimo no meu primeiro espacinho. Aqui, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Laço, no mesmo espaço, eu vou fazer dois pontos, tirando apenas uma laçada. Laço e tiro tudo. Fiz aqui um grupinho de três pontos. Uma, duas correntinhas. No próximo espaço, mais três pontos, tirando apenas uma laçada. Laço e tiro tudo. Duas correntinhas. No próximo espaço, meu terceiro grupinho de três pontos fechados juntos, tá? Então, aqui é o meu terceiro. Duas correntinhas. Eu vou trabalhar até ter um total de doze grupinhos. Quando eu tiver doze grupos, eu retorno. Agora, que eu já tenho doze bloquinhos, aqui de três pontos altos fechados juntos, separados por duas correntinhas, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo um espaço e no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Eu já tenho aqui uma, duas, três, quatro argolinhas. Aqui, gente, se o pontinho de vocês for muito apertadinho e fica muito esticadinho ou até repuxando muito, façam quatro correntinhas, tá bom? Então, aqui eu tenho quatro argolinhas, vou fazer uma, duas, três correntes e faço a quinta. Uma, duas, três correntinhas e faço a sexta argolinha. Uma, duas, três, a sétima. Uma, duas, três, a oitava. Uma, duas, três e a nona argolinha de três correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes e laço. Pulo um espaço, no próximo eu volto a fazer os meus bloquinhos de três pontos altos, os quais eu fecho tudo juntinho. Faço duas correntinhas. No próximo, mais um bloquinho. Eu vou fazer, como eu já fiz ali no começo, doze bloquinhos de três pontos altos fechados juntos, sempre separando por duas correntes. E retorno com vocês. Fiz os doze grupinhos e agora vou trabalhar aqui as minhas alcinhas de correntinhas, como eu fiz do outro lado. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Pulo um espaço, no próximo um ponto baixo. Uma, duas, três, no próximo espaço, um ponto baixo. Três correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. E vou formar nove argolinhas e já retorno. Fiz as nove argolinhas, agora aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E vou fechar aqui sobre o primeiro grupinho de pontos, finalizando a carreira. Faço um ponto baixíssimo e venho no meu primeiro espaço. Uma, duas correntinhas e laço. Um ponto tirando uma laçada, mais um ponto tirando uma laçada. Laço e fecho os três pontos. Duas correntinhas, vou para o próximo espaço e vou fazer três pontos tirando apenas uma laçada. Laço e fecho os três pontos. Eu vou trabalhar aqui um total de onze grupinhos. Eu vou trabalhar até chegar aqui, ó, entre os dois últimos. Tendo até aqui onze grupos e retorno. Sempre separando eles por duas correntes. Fiz os onze grupos e agora vou trabalhar aqui também alcinhas, como na carreira anterior. Então, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Nessa alcinha aqui, ó, de seis correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e ainda na mesma alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e ainda na próxima alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e ainda na próxima alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e ainda na próxima alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e ainda na próxima alcinha, um ponto baixo. E vou fazer assim até chegar aqui ao final, aonde eu repito como eu trabalhei aqui. Trabalho aqui onze grupinhos e aqui desse lado, a repetição igual a esse lado. Fecho com ponto baixíssimo e retorno com vocês. Meu trabalho está dessa maneira, vou iniciar aqui a próxima carreira. Eu venho dentro do primeiro espaço com um ponto baixíssimo e faço duas correntinhas. Laço e dois pontos, tirando uma laçada. Laço e fecho os três juntos. Duas correntinhas e vou para o próximo espaço. Três pontos altos, tirando apenas uma laçada. Laço e fecho os três juntos. Na carreira anterior, eu tinha onze grupinhos. Nessa, eu vou ter dez. Então, eu vou trabalhar os grupinhos até aqui entre os dois últimos. Quando eu chegar aqui, retorno com vocês. Com os dez grupinhos prontos, vamos fazer aqui a lateral. Faço seis correntes. Duas, três, quatro, cinco e seis. Venho aqui na minha alcinha de seis correntes e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Ainda na mesma alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Na próxima alcinha, um ponto baixo. O trabalho vai ser sempre essa repetição. Em cada carreira, eu vou diminuir aqui um bloquinho. E aqui, vai sempre aumentando a minha quantidade de alcinhas. Vou sempre fazendo alcinhas de uma para a outra. E o número vai sempre aumentar, porque o trabalho vai se abrindo nessa parte. E eu vou trabalhar até ter apenas uma, é, uma única, um único grupinho aqui. Então, eu vou fazendo carreiras de repetição, sempre trabalhando da mesma forma. E quando eu tiver um único grupinho, eu retorno com vocês. Terminei a carreira. E aqui, eu já vou fazer um ponto baixíssimo, vendo aqui dentro do meu primeiro espacinho. Então, faço uma correntinha, volto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. 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 E vou fazer assim por toda a minha carreira. Sempre fazendo argolinhas de três correntinhas e um ponto baixo no próximo espacinho. Quando eu chegar ali no próximo biquinho do outro lado do tapete, eu vou retornar pra vocês não terem dúvidas nessa parte. Vejam que eu trabalhei toda a minha lateral. Estou chegando aqui no biquinho. Então, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E venho aqui onde eu tenho aquele cordão de seis correntinhas e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Ainda no mesmo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho pro próximo espaço e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Ficou dessa forma. Vou concluir a minha carreira. Concluí a minha carreira com ponto baixíssimo. Vou vir dentro do meu primeiro espacinho com ponto baixíssimo. Aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais uma, duas, três correntinhas de espaço. Laço, venho no próximo espaço de argolinha e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E na próxima argolinha, um ponto alto. Eu vou trabalhar dessa forma até chegar nesse bico lá do outro lado. Onde eu vou retornar com vocês pra passar a sequência. Vejam que eu cheguei no bico. E agora, aqui, eu tenho aquela argolinha que ficou bem em cima do biquinho, ó. Eu trabalhei até uma antes dela. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. E vou fazer nessa argolinha que tá em cima do biquinho, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E na mesma argolinha, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E agora, eu vou pra próxima argolinha. Então, é assim que eu faço aqui no biquinho. Dentro do biquinho, eu vou fazer um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. E sigo trabalhando igualzinho ao restante da peça. Lá no último biquinho, eu tenho que fazer dessa mesma forma que eu fiz com vocês aqui, tá bem? Finalizo a carreira e retorno. Finalizei a minha carreira dessa forma que vocês estão vendo. E vou agora começar a próxima carreirinha. Vindo aqui com um ponto baixíssimo dentro do meu primeiro espaço. Então, duas correntinhas. Laço. No mesmo espaço, eu vou fazer dois pontos, tirando uma laçada. Laço e tiro tudo de uma vez. Fechei aqui três pontos juntos, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na próxima alcinha, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço. Na próxima alcinha, eu vou fazer três pontos, tirando apenas uma laçada. Fiz aqui os três pontos, lacei e fechei tudo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na próxima alça, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na próxima alça, mais um grupinho de três pontos altos fechados juntos, tá? Então, dessa forma. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo. E eu vou trabalhar assim até lá próximo ao biquinho, aonde eu venho pra mostrar pra vocês. Estou chegando aqui, ó. Próximo ao meu biquinho. Então, eu já fiz um ponto baixo antes. Faço quatro correntinhas. E agora, eu vou trabalhar aqui, dentro daquele meu Vzinho no bico. Aonde eu vou fazer três pontos, tirando apenas uma laçada. Aqui tem o segundo e o terceiro. Laço e tiro tudo de uma vez. Fechei os três juntos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntes e laço. Ainda dentro do meu V, eu vou fazer mais um grupinho de três pontos, tirando apenas uma laçada. Laço e tiro tudo. Uma, duas, três, quatro correntes. No próximo espaço, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. No próximo espaço, o grupinho de três pontos altos, os quais eu fecho todos de uma vez. Faço assim, completando a volta e retorno com vocês quando eu fechar com ponto baixíssimo. Está ficando dessa forma. Já finalizei a minha carreira com ponto baixíssimo, sobre o primeiro grupinho de pontos altos fechados juntos. E vamos dar início à próxima carreira. Gente, nessa carreirinha anterior aqui, ó. Se pra vocês faltou, sobrou alguma alcinha, tá? Pode ser que em algum momento tenha se confundido aqui. Mas, às vezes, a gente nem encontra onde tá o errinho, né? E, às vezes, fica imperceptível. Faça alguma alteração aqui na pontinha, tá? Porque, às vezes, a gente procura, procura o erro quando são essas alcinhas e não encontra. Então, se você tá percebendo que não achou nenhum erro e faltou ou sobrou alguma alcinha, adapte chegando aqui na pontinha, tá bem? Então, aqui onde eu estou, eu vou fazer agora uma correntinha, voltar no mesmo ponto e fazer um ponto baixo. E isso sobre aqui o meu cordão, é sobre os meus três pontinhos fechados juntos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no próximo grupinho de pontos fechados juntos e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou no próximo grupinho de pontos e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No próximo grupinho, um ponto baixo. Vou dar a volta, assim, por toda a minha carreira. Sempre fazendo um ponto baixo sobre o grupinho de pontos, separando por cinco correntinhas. Vamos iniciar a última carreira do nosso tapete. Faço aqui uma correntinha, no mesmo pontinho baixo, um ponto baixo. Agora, eu venho dentro desse meu primeiro espacinho e faço um ponto baixo, laço. Faço meio ponto alto. Em seguida, faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Meio ponto baixo e um ponto baixo. No ponto baixo, um ponto baixo. Ficou assim a minha ondinha, ó. Vou vir no próximo espacinho, ó. Um ponto baixo, meio ponto e um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Meio ponto alto e um ponto baixo. Repito um ponto baixo sobre o ponto baixo. Essa é a minha sequência por toda a minha carreira, inclusive nos biquinhos. Ao finalizar com um ponto baixíssimo, eu retorno pra vocês verem o trabalho já pronto. Voltei pra vocês verem a peça já pronta. Vejam que lindo que fica esse formato de tapete. Muito diferente, muito moderno, ele é fácil de fazer. Ele fica com um trabalhado divino, gente. E muito econômico, né? Este jogo realmente é sensacional. Vocês vão gostar muito de ver ele completinho aí na casa de vocês. As clientes vão pedir, com certeza, várias vezes esse joguinho. Gente, ele ficou medindo 74 centímetros por 48. Então, ele também tem aí uma medida muito boa mesmo pra um tapete de pia. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero vocês na próxima. Um beijo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!